Fala pessoal, beleza? Essas são as duas situações, que nós estamos nos encontrando aqui, né? As margens do Rio São Francisco Lá de cá, o lateral que o pessoal mora Tá um pouco de água aí E para lá, para lá, para lá, para todos os comércios Eu vou dar só uma foto aqui para a galera ver o dia aqui rapidinho Vocês podem observar aqui, galera Do outro lado do rio, a água, né? A água roxa, escura Só esgoto, mas só esgoto, purinho Infelizmente Aqui o rio, nessa parte de cá Devido, capita o esgoto Aqui do outro lado do São Francisco O pessoal joga o esgoto aqui mesmo, né? Olha, o mau cheiro aqui Uma coisa de estremecer aqui Insuportável aqui Emendou o esgoto com o rio e tudo Você pode ver Que a área que tá o esgoto Confirmado o esgoto A água tá roxa, escura Já do lado de lá, a água tá mais branda Tá mais vermelha Onde tem a corredeira forte O mau cheiro aqui é uma coisa impressionante A Copasa vem aí trabalhando Mas isso aqui não tem como controlar Para quem não conhece, isso aqui é o clube carquejo Você pode ver que lá na frente De lá ou na paradinha aqui Só pra vocês verem aqui Eu parei a moto aqui um pouquinho Só pra nós ter uma concentração Só pra galera ficar sabendo Essa parte aqui, escura aqui É esgoto O mau cheiro aqui tá uma coisa absurda Você pode ver Que lá mais na frente A água já fica mais vermelha Tá vendo? Ali aonde já tem corredeira Corredeira do rio São Francisco A água mais limpa Você pode ver que a água Vem empurrando o esgoto pra cá Agora o mau cheiro aqui Galera é uma coisa Que assim a gente não sabe nem como medir Como é que é E você pode ver que Do outro lado da cidade Aqui no caso aqui Só pra vocês terem ideia aqui Nessa proporção que eu tô aqui Do meu lado direito Onde é o clube carquejo Que tá aí Tudo debaixo d'água aí E Voltando aqui Pro lado esquerdo É o lado Que mora o pessoal Né? Isso aqui É só a água Da chuva A valência do pessoal aqui Que isso aqui Não tá inundado Com a água da chuva Que vem da cidade É questão Que eles demorou Fechar as compostas Tivessem fechado Do comecinho Isso aqui já tá tudo Inundado de água já Né? Ainda é o porém Ainda que o pessoal Ainda Tá sobrevivendo Pessoal Nós vai acabar De chegar Até ali Mais na frente Não tem interditado Dá pra nós ir De moto Até lá Pra vocês verem Como é que tá A situação Onde era Antigamente O porto De balsa E também Como o porto Já trabalhou muito Lá Com bação de aria Que hoje É até proibido Aqui Por causa De dragas Que uma draga Sozinha Que vem pro município Não dá seguimento O apê O apê Aqui Ainda tá Em digitalização Só que não termina Sabe A água Tá tão escura Você pensa Até que não é água Você pensa Que é até Mas não É só negócio De resto Meio de fezes De esgoto A situação Da cor Dessa água Mais uma vez Eu tive que Parar a moto Pra gente dar seguimento Porque Praticamente O nosso aterro Aqui São Francisco Minas Gerais Tá intransitável Né Olha aí Olha lá na frente Lá você vê O rei Ele vem Maretando Acertando E do lado De lá Do lado De lá Eu tive Do lado De lá Que eu vim De Pintopes São Forucu Esse sentido Do lado De lá Esse rio Ele já tá Oito quilômetros Pra lá Levando esses Vajão De terra baixa Aí É uma coisa Insupreendente O mais interessante Que eu vejo Nessa cheia De nosso rio São Francisco Hoje Né É 22 Do 1 De 2002 Só pra ficar registrada A data desse vídeo Essa cheia aqui É uma cheia Sem chuva É uma cheia Que ela tá vindo Aí mesmo Devido a barragem Três Maria Que ela vem Soltando bastante água Né Já com 95% Da sua capacidade Cheia Que nunca pode chegar No máximo Que ela pode Chegar Né Estourar E a questão Que nós tá tendo Essa cheia aí Significante Só que porém Lá para as cabeceiras Do nosso rio Dos nossos leitos De nossos afluentes Que desagam No nosso rio São Francisco Já vem chovendo Não tá chovendo Aqui no norte de Minas Mas a chuva De lá Ela tem um resultado Muito grande Pra nós aqui E aí